Chapéu vermelho combinando com batom Na 4x4 os falantes pressão nos modão A bota preta combinando com a fivela prata Os peão corre atrás, aqui os chicotes trala E pra me conquistar tem que saber laçar O meu cavalo da pinote em aveia Se não combina com nós, nós não deixa no vácuo Nós deixa comendo poeira Agropath, chapéu estilizado É brilho por toda parte Estras delineado, dando tchan na maquiagem É delicado e bruta, deixa fião na saudade É delicado e bruta Agropath, chapéu estilizado É brilho por toda parte Estras delineado, dando tchan na maquiagem É delicado e bruta, deixa fião na saudade É delicado e bruta Agropath Chapéu vermelho combinando com batom Na 4x4 os falantes pressão nos modão A bota preta combinando com a fivela prata Os peão corre atrás, aqui os chicotes trala E pra me conquistar tem que saber laçar O meu cavalo da pinote em aveia Se não combina com nós, nós não deixa no vácuo Nós deixa comendo poeira Agropath, chapéu estilizado É brilho por toda parte Estras delineado, dando tchan na maquiagem É delicado e bruta, deixa fião na saudade Agropath Chapéu estilizado é brilho por toda parte Chapéu estilizado é brilho por toda parte Jair Martins Jair Martins, a Agropath Alain Remix, oficial